André, para a galera entender um pouquinho o que está vendo a gente, já que como eu falei no início, a função, acho que a função é melhor, né, de agente de futebol é um pouco discriminada no jogo, hoje menos, mas ainda tem um pouco de discriminação, o que faz um agente de futebol praticamente? É a coisa mais simples que um agente faz pelo atleta. Olha, o agente tem que cuidar da carreira dele, de esportivo, também cuidar, linkar as outras partes que hoje existem, né, que é a parte de mídia, a parte de imprensa, que o jogador, você só não faz ele sozinho, só lá, vai lá, faz gol, não, tem que fazer gol, porque se ele comemorar o rado, alguém vai falar mal, você tem que consertar, então você tem que estar ligado em todos esses movimentos, tem que estar com a parte esportiva, financeira, e de mídia, toda linkada, para poder fazer, para você fazer, você, eu gosto de fazer muito um coach, aí, dos jogadores, às vezes, obviamente que eu não consigo fazer de todos, de alguns eu faço, o que me deixa, me dá essa relação, eu gosto de fazer, para, mas é muito simples também, demora 30 segundos, aquela bola tinha que ter batido no gol, essa bola não, eu acho, na minha opinião, você tem que fazer os sprints, você tem que fazer, fazer os sprints, você não fizer os sprints, você nunca vai ser o jogador que você é, e isso, isso eu te ponho aqui, você imagina o Lucas Lima fazendo sprint, porra, entendi, entendi o que tu quer dizer, entendi, entendi, claramente, o Veiga faz sprint, tem 89 gols, é o meio com mais gol no mundo, entendi, o Lucas Lima não faz o sprint, ele bate bonito na bola, a bola vai rodando, ela vai chegando lá, na ponta esquerda, lá, ele fica olhando e torcendo, amigo, você bateu na bola, você tem que correr, alguém tem que falar isso para o cara, e, que é grandíssimo jogador também, a bola, tecnicamente, é muito bom, isso, mas aí, tem, 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 tem essas coisas que a gente tem que fazer, e, obviamente, tem que prospectar, tem que buscar o, buscar a oportunidade certa na hora certa, obviamente, que é um monte de problema, então, você tem um monte de problema, um clube, às vezes, não quer vender, o outro não paga o salário, o outro não sei o que, e as oportunidades vão se, se, vão saindo, e é aquilo que eu te falei, é, oportunidade é o da Uberoni, o cara estava no Barcelona, jogou fora, jogou fora, entendeu, aí você fala, ah, mas se ele ficasse lá, não sei, mas, você, fala em possibilidade e probabilidade, lá no Barcelona, a probabilidade era maior do que no Independente, não, pô, você pega, você tem jogadores no, que eu vi jogar no Barcelona, todo o tempo que eu trabalhei lá, Cuenca, Peio, Nico, Riquiputti, é, são tantos, é, é, Sérgio Roberto, tá lá até hoje, que nenhum, se você fala assim, é um jogador, pô, se você fala assim, eu quero ele aqui no Flamengo, mas tá no Barcelona faz 10 anos, faz 8 anos, jogou no Barcelona, foi campeão da, então, porque o time você não faz só com jogadores estrelas, né, então você tem aí uma série de, de condicionantes que você não pode, você tá no maior, você tá no maior, você vê, o cara foi embora, e o time que ele tava ganhou 10 bolas de ouro, você saiu do lugar errado, o Independente aconteceu o que, o Independente? Mano, você tá maluco, pô, deve, deve ter uma dor de couro até hoje, você tem lá, Campino Novo, agora pra 110 mil pessoas, a maior, vai ser o estádio mais bonito do mundo, e com mais capacidade da Europa, nos Estados Unidos pode ser alguma, que tem alguma coisa maior, mas aí também é aquele estádio que joga futebol, joga, joga tudo lá, até, olha que empatia joga no estádio, não é específico pro, 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 pro futebol, e, e, eu, então, são coisas assim que, mas a gente tá aqui justamente pra isso, ó, obviamente que, como eu te contei aqui, tem casos que a hora que o cara escuta, tem casos que a hora que o cara não escuta, tem um ponto cego, na vida desses caras, tem uma hora que, eu sei como é que é isso, os caras não escutam nada, e, e não é que eu, é que eu já tenho mais tempo, se eu tivesse essa experiência que eu tenho há 30 anos atrás, eu estaria bem melhor hoje, agora a experiência eu só tenho agora, agora eu já sei o que vai acontecer, é porque o futebol, ele é repetitivo, ele é cíclico e repetitivo, o que aconteceu lá atrás, vai acontecer de novo, e parece que o cara faz pra acontecer, você pega a história do Figo, o Figo, tava lá no Barcelona, o cara não deu os aumentos pro Figo, tal, 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 tinha uma história, há histórias que é um pouquinho diferente, veio o Real Madrid, pagou a multa do Figo, aí a Catalunha lá, e na eleição, e na história da eleição, aí a Catalunha, ficou lá todo mundo, que ele já tem aquele problema de perseguição, ou vieram aqui, os caras de Madrid, passou 15 anos depois, o Paris Saint-Germain veio e pagou a multa do Neymar, mas quem que deixa ele pagar a multa? Eles, porque eles podem botar a multa, um bilhão, põe a multa 222, alguém vai lá e paga, tem dinheiro, e aí fica todo mundo sofrendo de novo, olha, estão perseguidos, teve um sofrimento desse com relação ao Neymar? É, lógico, o sofrimento está até agora, o Neymar saiu, o clube acabou, caramba, porque aí começou a comprar um monte de jogador desenfreado, que nenhum solucionava o que o Neymar é, e também não vai solucionar, e o dinheiro foi indo embora, e tudo, e veio essa pandemia aí, que o cara estava trabalhando, só para você ter ideia, saiu o Neymar, contratamos o Coutinho, 160 milhões, Dembélé, 145, Griezmann, 140, só aí são 450, entrou 220 do Neymar, já estamos perdendo 230, não arrumamos nenhum jogador parecido com ele ainda, mais a luva, mais a comissão, mais não sei o que, aí você fala, vendeu o Coutinho por quanto? 20, e o Dembélé? 50, que 25 ficou para ele, e o Griezmann? 20, perdeu 350, o Neymar foi vendido só agora, com o cara do Paris empurrando ele para fora por 100, sem ele valer nada, se o cara falar, ele não vale nada, nós vamos empurrar ele para fora, é 100 para ele levar, então, não, é absurdo, a conta não vai fechar, o peso de uma opinião tua, varia muito do teu relacionamento com o jogador, ou é sempre bem, tu é sempre bem ouvido, independentemente dessa relação, porque, tu é experiente para caramba, tu já falou, tu sabe essa, já faz essa porra há 30 anos, o peso da tua opinião, vale para caramba para os caras, tem valido? Olha, hoje o mundo mudou, eu dou a opinião, deixa ele decidir, hoje, porque está tudo muito complicado, em todos os, esse negócio de, como a gente comentou aqui, de mídia social, tudo, acho que a opinião tem que ser ponderada, eu acho que ela é positiva sempre, coisas que eu, que eu tento, na verdade, é uma opinião, obviamente, que eu vou juntando, quebra a cabeça, mas são coisas que eu vi, né, eu quando falo, quando eu falava com, o Veiga passou um período sem jogar no Palmeiras, não foi só amor, o amor que é, tudo isso, passou três anos e meio, quatro anos, sem jogar, que ele foi emprestado, foi emprestado um ano, ficou um ano sem jogar, foi emprestado um, e ficou mais um ano, um ano e meio sem jogar, caraca, ninguém lembra disso, e eu fiquei todos os dias, indo falar com o diretor do clube, todos os dias eu, trazia uma proposta nova, das que eu podia trazer, até por a falta de minutos do jogador, e sempre falei para ele, olha, você tem que dar os sprints, não precisa para falar, jogar bola ele sabe, eu não preciso, eu só tinha que falar para ele, você tem que pisar na área, você tem que passar a bola, e sprintar lá, que é o que ele faz hoje, uma maravilha, ele é inteligente, ele escutou uma vez, e fez, também não adianta, cara, discutei, mas se ele não fizer, ele faz o treino a mais, ele se compromete, ele se especializou nisso, e isso é o diferencial hoje, e credencia hoje, mesmo com esse atraso, que a gente atrasou no próprio Palmeiras, os três anos e meio, quatro, e aí a idade vai passando, que ele jogou no Palmeiras, quando eu trouxe ele, ele tinha 22, aí ele começou a jogar com 26, começou a jogar quando chegou o Abel, setembro de 2020, e para a galera te entender, desculpa, sprint, o André está falando de intensidade, ele tem que ser intenso, ele tem que fazer o que o meia faz, tem que estar no, o jogo é em uma rotação alta, se o cara for em uma rotação mais baixa, ele acaba ficando para trás, não é isso que você está falando? É, é o que ele faz muito bem, quando você vê o jogo dele, você vê a movimentação dele, ele dá e ele está, ele está acreditando, porque o que eu vi, onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com o Messi, o Messi pega a bola, joga para a esquerda, e nem olha o que está acontecendo, ele só está correndo, ele nem sabe se a bola vai chegar lá, na ponta para, e o jogador da característica do brasileiro, aqui antes, ele quer lançar, esperar a bola chegar lá, aí que ele começa a dar um trote, e aí ele não vai para lugar nenhum, porque não consegue mais fazer o gol lá, não acompanha o ritmo, e depois no futebol, com os números já é difícil, sem número, é difícil demais, é difícil demais, você tem que chegar, hoje os caras exigem, que o volante faça gol, que o número 8 faça gol, que o 10 faça gol, então você tem que estar aí, procurando essa, essa valência, para poder, obviamente, depois buscar um clube melhor, ou estar na seleção brasileira, ou buscar um salário melhor, isso tudo, hoje, hoje a medição é essa, hoje a medição é essa, tem umas paradas legais, assim, você fazia muito gol, Eu, uma das coisas que eu, pecava, eu não fazia muito gol, era muito bom defensivamente, mas ofensivamente, a minha bola era ruim, ruim não, eu fazia alguns golzinhos, mas, e o grande diferencial, para um zagueiro, é fazer gol, é, sabe, rebater, dizem que é mais fácil, é muito mais fácil que construir, fisicamente, eu fui, eu era, fui bem, fui abençoado, mas, para fazer gol, eu tinha uma dificuldade bem grande, isso faz diferença, todo jogador que faz gol, está na frente, está na frente, cara, é,